UAU E aí galera Aqui é o Gabriel Canal Gabriel Gonçalves Vou trazer um gameplay de Darkness Reborn Vou mostrar um gameplay de algumas fases De alguns chefes Esse era o chefe Minha Jakuli A rainha... não lembro o nome Só vou mostrar esse aqui Só pra mostrar Como é que eu mato Ela Provavelmente não vou dropar nada Porque ela é bem bosta aqui agora Porque eu tenho nível 44 Costumo usar só essas magias mesmo Do lado E elas são mais fortes Na minha opinião Eu vou chegar usando E merda Vou chegar usando Ah Merda ainda não Agora vem a rainha aranha Normal Não pegou porque eu dei evasão UOU Aqui é de boa Porque eu tô em nível 44 E essa fase vai pra nível 30 Olha aí Olha aí Matei Ou mais vai jogar as outras fases Meu Deus do céu Olha aí Não apareceu nenhum item pra mim Parece Parece que eu Deus da guerra Parece mais Dante Parece mais Dante do inferno Ou Devil May Cry Agora Deu Agora eu vou mostrar Matando o O carinha da fase aqui Que eu não lembro o nome O guerreiro Orc Aqui Olha aí Ele é muito fraco Então mas mesmo assim eu vou Pá né Quebrar esse aqui logo Porque eu não tô afim de ficar levando dano De flecha De alto Vai ser bem de boa matar o chefe aqui Porque ele é fraco né Aquilo tudo Na introdução Não dá pra pular Ó Evasão Quando eu tô forte Ele tira bem Tira bastante vida Ó Ó Ó já matei já tá vendo Pronto morreu É até mais fácil que o outro porque Porque esse aqui é um subchefe Não é realmente um chefe completo Ó Esse aqui dropou Arma pelo nome Ah Merda quase Eu tô quase chegando em 45 Pra botar os novos itens lá Que eu tava usando Agora vou mostrar meus equipamentos Que eu uso Aqui ó Vou reparar meus itens né Porque depois é chato ficar Depois pode quebrar os itens né Pá Ó eu uso um escudo Impenetrável do Arizão Da Arizão Do Arizão Ele é bem forte porque ele é épico Eu já deixei ele em nível máximo já Ó eu posso evoluir se eu quiser Ó eu posso evoluir se eu quiser Agora que eu me toquei Ah mas o menino é defesa A 17 só tanto faz Vou alterar tudo Agora vamos ver como que ele ficou Ah meu Eu vou ter que encantar tudo de novo Ah que coisa Tanto faz Eu vou encantar ele agora Ó Não tinha visto que dava pra evoluir minha arma Ainda É que eu também posso evoluir Agora que eu me toquei também E tô com pouco dinheiro Porque ele não vai dar pra evoluir agora Ó Esses itens nível 50 Eu to guardando Porque eu to Com esses itens Desde o primeiro dia Que eu comecei a jogar Ó eu vou guardar esse Porque essa arma é bem forte Porque ela é lendária Essa aqui eu vou guardar também Porque ela aumenta a defesa Só que aquilo dali Aqueles menos 9 ali É só eu pegar A pedra que tá com A minha luva aqui ó Essa pedrinha aqui Essa joia E botar na outra Pronto aí fica Mais 9 tudo de novo Esse aqui eu não sei se eu vou botar Por causa daquele Menos 32 ali Eu acho que eu vou Depois eu boto uma joia de fogo ali E pronto Mas é só isso mesmo ó Tô quase chegando em 45 Pra usar esse aqui ó Porque ela aumenta tudo Bastante até Esse aqui é bem forte Só que esse que é o problema Diminuir 48 Da imunidade à eletricidade Evolui uma vez Olha as minhas conquistas Eu já fiz bastante Amigo Conquista de conta Já consegui tudo E é só isso que eu queria mostrar pra vocês Falou Até mais Fiquem com Deus aí Tudo de bom pra vocês Pode crer Tchau 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 Tchau